Seja bem-vindo a esse canal maravilhoso! Hoje eu duvido que você vá embora, porque eu tenho uma novidade pra você, que vai ser assim, lançamento no Brasil. Então vem comigo, solta a vinheta, porque essa receita eu sei que você conhece, mas essa que eu vou fazer, não. Se você é apaixonado por tequila, você, claro, que conhece a famosa margarita. E eu já briguei no Brasil afora. Gente, não existe marguerita. Marguerita é pizza. O coquetel chama-se margarita. Beleza, o que é margarita? Tequila, limão e contrô. Legal? Licorzinho de laranja. Só que hoje eu vou fazer uma mudança nessa receita. Eu vou colocar um toque de Gui Kotosk. E eu tenho uma novidade pra te mostrar. Solta a vinheta, mas antes, só olha isso. Voou. Wait! Ok, now. From the beginning. Agora eu já sei que você viu aquele... Eu sou de Belo Horizonte. Eu sou mineiro e eu honro a minha nacionalidade. Você viu aquele trem passando, não viu? É, pois é. Não trem não, era a nave espacial. Então esse coquetel de hoje, essa margarita, ela vai sair com personalidade e, claro, com essa maravilha que chegou de presente pra mim. Vem comigo. Vou gelar a minha taça. Lindamente. E vamos fazer a tradicional margarita. Se você encontrar na internet uma receita, vai lá no site da International Bartender Association e olha qual que é a receita. mas você pode mudar as quantidades de acordo com o seu gosto. Claro que pode. Então, eu vou fazer a minha margarita com esse toque especial. Vem comigo. Vamos colocar, sem medo e sem coragem, cinquentinha de tequila. Caiu 52, porque Gui Kotowski gosta de xablau, sempre. Vou colocar também... Você viu o meu limão fugitivo? O que é que eu vou fazer agora? Vou ter que cortar o vídeo. Lá buscar o meu limão. Mentira, mentira! Nós temos outro limão aqui pra salvar a nossa vida. Então, eu vou colocar 20 ml de control e eu vou usar, ó, esse canal. Deixa eu te contar uma coisa, que é o seguinte. Esse canal, ele não é só uma receitinha. Você quer ouvir uma receita? Vai lá no Tastemade e você vai aprender um monte de receita. Em inglês, quando você vê lemon, é esse limão. Lemon. L-E-M-O-N. Lemon. É esse limão. É o limão siciliano aqui no Brasil. Se você vê L-I-N-E, lime, é limão Tahiti. Perfeito? Então, eu vou fazer a minha margarita com o siciliano, que é o famoso lemon. A gente aprendeu lá no português, na escolinha, que lemon é limão, né? Mas existe diferença aqui no inglês. Vou colocar, ó, aproximadamente 15 ml. Vem comigo. E não vai embora, não! Que é agora que vem aquela... Aquele avião que você encontrou. Esse é um licor que eu fiz fantástico, de limão com laranja, com anis, perfumado. Vou colocar só 10 ml, ó. Perfeito. Para perfumar a minha margareta. E agora, shake, shake comigo. Vem comigo. Uau! Vem comigo. Minha taça já está gelada. Maravilhosamente bem. Vamos fazer uma dupla coagem perfeita. Lindo, maravilhoso. Sabe aquele aviãozinho que você viu passando? Pois é. Primeiro e único canal do Brasil que recebeu de presente essa maravilha que a gente pode fazer assim, ó. Mas eu não vou fazer essa defumação, não. Eu vou fazer essa defumação. Olha só que espetáculo. Lindo, maravilhoso. Um coquetel como esse é para você aproveitar, desfrutar de momentos simplesmente maravilhosos. Hoje tem dose dupla e todo dia vem comigo que esse canal compartilha com os amigos. Chama todo mundo. Eu quero ver você curtir os melhores coquetéis do mundo. Um beijo. Até a próxima.